Pararara, de volta rapaziada O show continua Olha só Está aí o Dourado, cai Calde bunda Calde bunda, quase perde a bola Olha só Pedro Olha só o que vai acontecer Pedro Saiu o Peralta Iago Tropeçou nele mesmo Lá vai o Rodrigo vencer Tropeçou sozinho Iago Lá vai o Rodrigo Vicente Rubens Soce e Carlos Paulo Rossi Gilson Ricardo apita o jogo Está em arbitragem de Gilson Ricardo A vinheta aí Gilson Ricardo Gilson Ricardo Gilson Ricardo Vamos lá Segue o jogo Olha o Bruno Silva E aí Pedro Olha o que o Bruno Silva vai fazer Perde a bola Agora é você que vai falar Gilson Ricardo Gilson Ricardo Fala lá Fala Gilson Ricardo Fala assim Gilson Ricardo Você não entendeu Você não entendeu Vou contar o menino ali Qual o nome do outro garoto Está de bobeira Vamos ver se ele vem daqui daqui a pouco Isso é uma vinheta Vinheta É o nome do cara Quando é anunciado em um programa de rádio e televisão O jogo parado Recomeça Olha o jogo Olha o jogo Olha o que vai acontecer Olha o que vai acontecer A falta Chico vai bater o Gilson Ricardo Autorizar Chico Bateu em cima do Rubens O Chico reclama Dando que o Rubens Avançou Na barreira O Gilson manda o jogo seguir O Chico manda seguir O goleiro é o Vamos ver o que vai acontecer Lá vai Carlinhos Paulo Rossi Ele cruza E o Dourado Aí o Dourado vai ter que se virar O Jameli saiu Voltou o Leandro Ávila Leandro Ávila Eterno Campeão pelo Clamengo Pelo Vasco da Gama E pelo Botafogo De futebol e regatas Entrou no lugar do Jameli Quer dizer O Leandro Ávila ganhou O maior título dele Em cima do Jameli Foi o Campeonato Brasileiro de 95 Pelo Botafogo E noventa Panto Santos Futebol Clube O Rubens Sousa Ganhou do Rodrigo Ele Ah Foi forminha Olha o Neto Dourado E o Otávio Otávio Pênalti do Otávio Pênalti do Otávio No Neto O Otávio Tá desesperado O Otávio Tá desesperado O Otávio O que que você achou Pedro? Você acha que o cara Empurrou de propósito? Ou ele Tá certo em reclamar Você vai dizer que não foi pênalti? Você acha que foi? Então você concorda Com a marcação Do Justo Ricardo Que foi penalidade máxima? Que? Você concorda Com o que Que houve o pênalti O Otávio Garrido Empurrou O Neto Dentro da área Leandro Leandro Tá reclamando Paulo Sérgio Vai pra cobrança Você conta Com o Dasar Ele vai lá em vez Gol Do Serro Porteio É dele Paulo Sérgio O Otávio Garrido Até agora Não tá aceitando Até agora Ele tá reclamando Não aceitou A marcação Da penalidade O gol valeu 5 a 1 Olha o Jô Kleber Não vai brincar Jô Kleber Não vai brincar não Faz o O Serro Porteio Vezu Que tocou Segundo O Justo Ricardo O Otávio Assim O que o Justo Ricardo Marcou na visão Do Justo dele É que o Otávio Empurrou O Neto Dentro da área Foi sem bola E sem bola Não foi nem na bola Foi sem bola O lance O Otávio ficou desesperado O Otávio O Otávio Não aceitou A marcação Do pênalti E o Iago Fez o gol O Iago Fez Gol 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 Do Santa Vé Iago Mandou no canto direito Do João Kleber O Iago Foi lá E fez Golaço E o Moisés Bobiou Iago Vai Iago Vez O gol Gol Em dois minutos Série vez De dois gols Tá aí o Iago Se quiser mais um Pede música Se quiser mais um Pede música Cinco a três Agora Terceiro gol do Cinco a três Agora é o terceiro Vamos lá Vamos lá Cinco a três Para o Serro Portenho Sinal amarelo Para o time Do Serro Que O time do Serro Vai ter que ligar O sinal amarelo Porque o Santa Vé Já está encostando Olha o Paulo Sérgio Contra o Leandro Ávila E o Dourado Olha aí A torcida gritando O nome do Leandro A torcida está gritando Olha o Leandro Ávila Aí Campeão Brasileiro de 95 Tá aí o Leandro Ávila Tem o Otávio do lado Tem o Dourado Da direita Ô meu Deus do céu Rodrigo Vicente Contra o Leandro Ávila Parou Falta do Leandro Ávila O Gilção parou O Gilção parou Falta do Leandro Ávila Em cima do Rodrigo Vicente O Leandro Ávila Já pediu desculpas Para o Rodrigo Vicente O Gilson Ricardo Já autorizou a conversa O Bruno Silva Lançou Para bater em cima Do Chico Quase 21 de jogo Zeca Júnior Escanteio Corre né Olha aí Olha aí Olha aí O Dazaé O jogo continua Leandro Ávila Contra Rodrigo Vicente De novo Para frente Para a área não Para a área não Para a área não Para a frente Para o Iago Iago Perdão para o Bruno Silva Quase saiu o gol João Klebe Leandro Ávila Leandro Ávila Errou o passe Vamos fazer o seguinte A bola saiu Vamos para o break Rápido Voltamos em seguida Com o show de artistas A bola saiu Sim A bola saiu A bola saiu Estrus